Tem um filme que o nome é De Repente 30. Se você não assistiu, assista. De Repente 30, porque em piscar de olhos, uma jovem de 14 anos fez 30 anos. Era o sonho dela ter 30 anos. Mas como se não passe de mágica, tudo aconteceu. E é mais ou menos isso, se nós pararmos para ver. Muitas das vezes, nós passamos a vida inteira buscando fazer acontecer na nossa vida. Fazer realizar sonhos, sabe? Fazer aquilo que nós planejamos, ajudar pessoas, conquistar bens, trabalhar. Passei uma vida inteira trabalhando e vou continuar. Ah, mas sabe? Praticamente aconteceu a mesma coisa. De Repente 30. Há mais ou menos 20 anos atrás. E avaliando esses 20 anos atrás, o que foi vivido? O que foi aproveitado? Quase não se lembra. Só o que tem na memória são os melhores momentos com as pessoas mais incríveis e importantes da nossa vida. De Repente 30 passa tão rápido e ninguém consegue viver tudo que sonhava. É apenas uma referência, o filme, para te dizer que nós não devemos parar. O tempo, ele não para para nos esperar. O tempo, ele não para para nós fazermos tudo o que nós queremos. O tempo, ele não para para nós fazermos a nossa vontade. Ele continua correndo. O tempo continua passando. E se nós não abrirmos os olhos, tomar uma atitude e fazer acontecer tudo aquilo que nós queremos, acredite, o tempo leva de nós todas as oportunidades. E de repente, passaram-se anos e você para para pensar o que foi vivido? Tão pouca coisa. Quantos momentos você gostaria que durassem para sempre e foi levado pelo tempo? Quantas pessoas você queria que fizessem parte da tua vida para sempre? Quantas pessoas você gostaria que fossem eternas e já se foram? Quantos lugares você gostaria que permanecesse o mesmo e hoje estão totalmente diferentes? São coisas que nós passamos uma vida buscando e esquecemos de viver o que realmente importa. Quando eu digo isso a você, porque nós trabalhamos uma vida inteira. E quando chegamos em casa, nós apenas queremos deitar, descansar e dormir para começar um novo dia, tudo novamente. Esquecemos de parar para viver algo bom, algo satisfatório, sem que seja cansativo. Parar para aproveitar a companhia das pessoas incríveis que fazem parte da nossa vida. Parar para ouvir como foi o dia das pessoas que nós amamos. Parar para ouvir as pessoas. Parar para dar um abraço. Parar apenas para estar na companhia de quem está ao nosso lado. Muitas das vezes nós nem percebemos, sabe por quê? Porque o tempo passa tão rápido e nós estamos correndo sempre atrás de algo. Por mais que todos os dias nós conquistamos algo, nós sempre vamos estar buscando algo a mais. E isso faz com que nós esquecemos de viver coisas importantíssimas. que vai pesar a partir do momento que nós perdermos. Não permita perder nem o tempo, nem pessoas incríveis, nem momentos incríveis, nem lugares incríveis. Porque se nós pararmos, nós vamos perder muita coisa boa. O tempo não para para nos esperar. Ele continua prosseguindo, continua, continua fazendo tudo isso que te faz feliz. Mas para um pouco para aproveitar o que há de melhor nessa vida. A companhia das pessoas incríveis que nos amam. Ouvir um pouco, falar um pouco. Sentir um abraço, abraçar. Tudo isso o dinheiro não compra. Tudo isso nós ganhamos mesmo sem merecermos. Acredite, é o que vale a pena.